Nós resolvemos fazer essa ação justamente para ser uma forma lúdica de passar um assunto tão sério que é o mosquito Aedes aegypti, que é o vetor das doenças zika, dengue e chikungunya. Então a gente preparou esse teatro visando que as crianças sejam multiplicadores da informação que vão ter aqui para que a gente possa combater o mosquito Aedes aegypti. Isso é bastante importante porque nós vamos fazer com que essas crianças vão crescendo, já pensando e tendo um novo olhar em relação a essas doenças tão perigosas que a gente tem. Achei legal descontrair um pouco a semana de futebol, aprendi bastante sobre a dengue, a segurança. Achei legal descontrair um pouco a semana de futebol. Achei legal descontrair um pouco a semana de futebol.